Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com Valkyria. Olá! Minha seguidora que ganhou a terceira surpresa em comemoração aos 100 mil inscritos aqui do canal, que é, como vocês podem ver aqui, o corte no salão Meu Cabelo Natural. Hoje vamos fazer esse Big Shop? Vamos rapacarequinha. Isso aí, ela diz, ela que não tá nervosa. Eu vou mostrar agora pra vocês o vídeo, né, que ela fez desse concurso que aconteceu aqui no canal pra ganhar esse corte. Oi, meu nome é Angela Valkyria, eu tô em transição há um ano e cinco meses. Meus planos eram permanecer em transição capilar por dois anos, até eu ter um cumprimento bom de cabelo pra fazer o Big Shop. Hoje ele já tá bem grandinho, né? Minha frente também já tá bem grandinha, cresceu bastante. E assim, eu uso no meu dia a dia dessa forma. Uso solto, saio assim, finalizo. Quando ele tá muito rebelde, faz um penteado, dá um jeitinho. Mas assim que eu vi que a Bruna lançou esse concurso, falei, não posso ficar de fora. Não ligo pra esperar esses dois anos, né? Tô super animada pra cortar esse cabelo, pra ver como realmente ele vai ficar. Poder definir qual a textura que ele tem, saber qual o tipo de cabelo, cabelo, poder ter day after, coisa que eu não tenho, né? E simplesmente me sentir mais linda do que eu já me sinto hoje. Então, Bru, ajuda aí! Bora de Big Shop! Então, esse foi o vídeo do concurso, que ela foi a ganhadora. E nós estamos aqui no salão Meu Cabelo Natural, que fica no bairro da Santa Cecília, em São Paulo. Pra quem ainda não conhece, é um salão especializado em cabelos ondulados, cacheados e crespos, onde todos os produtos são liberados pra no e low pool. Tem um vídeo aqui no canal do meu corte, eu vou deixar linkado pra vocês. E além do salão, aqui na parte de baixo tem a loja, que também só tem produtos liberados. Vocês conseguem vir aqui comprar pessoalmente ou acessar pelo site que entrega em todo o Brasil. E lá vocês têm um desconto com o cupom MORENARAIZ. Bom, agora me conta, quanto tempo você tá em transição? É, eu tô em transição há um ano e seis meses e comecei a transição porque nem uma viagem maravilhosa, nenhuma foto ficava boa. Tirei mais de 20 fotos, o cabelo ficava lambido, escorrido tudo pra trás. Aí eu falei, não, agora é hora de mudar. Então, decidi começar a transição. E já faz bastante tempo, né? Já, já cresceu bastante. É, bom. E você tá querendo tirar toda a parte lisa hoje? Toda. Quero voltar pra casa mega cacheada, tirar tudo e não ficar uma pontinha lisa. Gente, eu tô muito ansiosa porque eu nunca presenciei um Big Chop, né? O meu corte, eu não tirei tudo, né? Já contei algumas vezes aqui no canal. Não tirei tudo, assim, então tô ansiosa pra ver essa mudança. Eu sou um pouquinho. Você não tá nervosa? Não, tá de boa. A mão tá pingando, suando, mas tô de boa. E qual que é o corte que você tá pensando em fazer? Então, a ideia é fazer um corte em camadas, um chanel de bico, mas mesmo assim tirando toda a frente. Então, provavelmente eu volte de franja cacheada. Vai ficar bem curtinho. Vai ficar. Tá preparada? Não, mas vamos lá. Então tá ótimo, gente. Então é isso. Se vocês já gostaram dessa ideia, querem ver essa transformação até o final, deixe o seu like e me conta aqui embaixo se você também já passou por transição capilar, se você cortou tudo de uma vez ou foi como eu que foi cortando aos poucos. Vamos lá? Vamos! E esse é o cabelo da Valkyria antes do corte. Tá bem meio a meio. A gente consegue ver facilmente aí a linha que divide a parte do cabelo natural da parte com alisamento. Bom, gente. Valkyria já está aí a postos. Agora é a hora da verdade. E é a Laís que vai cuidar dela. Tudo bem? Tudo bom? Olá, gente. Tô muito feliz de fazer parte dessa transformação da Valkyria. A gente já deu uma conversadinha aqui. A gente vai fazer o Big Shop, né? Então a gente vai tirar toda a química, vamos fazer um corte em camadas. E é isso. Vamos lá. Eu vou deixar o link do salão pra vocês agendarem aqui embaixo no box de informações. Preparada? Sim. Tchau. 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 legal no seu cabelo, mas aí não pesa então se você optar por usar um cabelo com volume, você consegue mas se você quiser que ele fique mais controladinho você consegue também, tá bom? Tá bom. Pra finalizar, a gente finaliza com ele bem molhado mesmo, não tira excesso de água, vai passando em todo o comprimento, mexinha por mexinha e depois vai fazendo a fitagem que é quando você faz penteia com os dedos, né? Como a gente passa com ele bem molhado então dá a impressão que é bastante creme mas não, é só pelo fato dele estar bem encharcado mesmo, tá? Deixa eu dar uma pergunta? Diga. Não faz cara feia que eu tô entrando aqui no meu vídeo. Ela acha que é dela o blog. É o meu, que é o Big Shop dela mas é o meu canal. Jaque, tem algum tipo de cabelo que não é indicado ser finalizado molhado? Bom, nos casos que a gente já teve aqui eu creio que não, né? A gente sempre finaliza todos bem molhado mesmo pode ser que aconteça porque cada cabelo tem uma característica diferente e aí vai muito da percepção da pessoa que tá fazendo a finalização mas geralmente todos a gente finaliza com ele bem molhado mesmo e é o que faz com que ele tenha um resultado legal porque como o Crespos e Cacheadas usam mais creme pesado então ele acaba ficando mais leve pelo fato de você não precisar passar tanto creme É porque eu sempre indico finalizar com molhada mas tem muita gente que fala que não dá certo e eu falo, gente, mas é a finalização perfeita no salão e todo mundo sai bonito É, realmente Não é? Vendo por esse lado, né? Aí pra dar uma completada pra segurar bem a finalização eu tô dando uma amassada com a gelatina que é da mesma linha da Apsi, Fs, Cachos pra ajudar com que ele segure mais esse cacho tá bom? Tá bom Gente, o corte tá lindo ficou lindo mas olha só ela usa óculos e ela não tá vendo direito nada todo o processo, tá? Então agora Ai, tô nervosa Imagina eu, né? Peraí, deixa eu dar aquela limpadinha básica Ai, que lindo! É lindo, né? Ai, é lindo Ai, é lindo Ai, gente e os cachos Obrigada Obrigada De nada Ai, gente, é lindo Curtiu, gostou do tamanho Muito Ai, muito Achei que ia ficar mais curtinho Eu também achei que ia ficar mais curto Eu achei que ele ia até ficar mais enrolado ainda Ai, amei Nossa, ficou lindo Lindo, lindo Tá lindo Ai, deixa eu passar Eu tô com medo de passar a mão e estragar Ai, é a sensação que foi feito, sabe? Não estraga não Nossa, muito macio Ai, lindo Gostou? Mãe, obrigada por ter o cabelo assim Adorei, adorei Me diz uma coisa Que recado você tem pra dar pras meninas que estão assistindo a gente Que estão em transição e estão na dúvida se cortam o cabelo ou não Agora que você já passou por esse momento Cortem Mas cortem Quando vocês decidirem que é o momento de vocês Não cortem porque alguém tá falando que é pra cortar Ou porque você viu alguém que te influencia e cortou Corte porque é o seu momento Mas, acima de tudo, procura um profissional qualificado Porque, gente, isso faz total diferença Olha como ficou o meu cabelo Se o meu cabelo ficou assim, imagina de vocês Então, assim, façam Mas façam no momento certo E compartilhem Pra que todo mundo veja também Assim como eu Isso aí Adorei Que maravilhosa É só ele jogando a cabeça, então Pode jogar? Ai, muito diva Tá feliz? Muito! Tá me amando Nossa, ficou incrível Ficou como você imaginava? Não, ficou melhor Ficou melhor Muito melhor O comprimento A textura Eu achei que ia ficar bem mais curto Ficou incrível Pra tirar tudo Mas ficou ótimo É isso, eu sou mãe e seu pai que fizeram Eu só dei uma ajudazinha Ai, que ajuda Ai, que ajuda Ai, amei Adorei também Tô impossível comigo mesmo Então, gente, se vocês gostaram desse resultado Todo mundo, amor Tenho certeza Deixe seu like aí embaixo Se inscreve no canal Valquíria, obrigada 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 a vocês O resultado ficou lindo Parabéns Que é obra dela também, né? Além da... Tem certeza 90% dela O link do salão vai estar aí embaixo pra vocês E é isso Até a próxima Beijo Tchau